Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou mostrar um produtinho que vocês me pedem bastante, que vocês têm algumas dúvidas. Mas antes, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e curte aqui esse vídeo, tá bom? Pra não perder nenhum dos próximos. O produtinho que eu vou mostrar pra vocês hoje são os nossos... Aqui tem alguns modelos só, gente, tem diversos lá no site. Mas eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês os nossos peitorais com mochilinho. Aqui a gente tem alguns modelinhos. Tem aqui o de ketchup, o de mostarda. Esse aqui eu tenho um aqui na minha mão também que eu vou mostrar com mais detalhes. Que é o de super-herói. Tem da Mimi. Tem esse aqui que é o tie-dye. Tem vários modelinhos lá no site. Eu deixei alguns aqui pra vocês irem apreciando. E vou mostrar detalhes pra vocês. Eu vou mostrar nesse daqui, porém o fechamento, os tamanhos. São todos padrões, tá? Então, o que eu mostrar neste, também são os outros de mochilinho. Não tem muito segredo neles, tá? É que vocês têm bastante dúvidas na parte de fechamento, em questão de segurança e tal. Então, vou mostrar pra vocês. Começar mostrando a parte de trás, né? Que é a maior dúvida de vocês, que é a parte do fechamento. O pescocinho, ele é todo fechado aqui, ó. Ele é costurado mesmo, tá? Então, você coloca ele por cima da cabecinha aqui. E a parte do peito. Olha, quando eu falo pra vocês que é bem seguro, é porque... Primeiro, ele tem o velcro dele. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ele é bem reforçado. Não é... Ele é um velcro bem extenso aqui, ó. Essa parte toda aqui é costurado o velcro. Então, olha só. Acho que dá pra vocês verem bem aqui, ó. A parte toda de trás é costurado o velcro. Então, é um velcro bem reforçado. E só o velcro já é bem seguro pro passeio. Porém, além do velcro, ainda tem a travinha de segurança, que você vai passar por cima aqui, ó. E travar aqui do lado. Então, no cachorrinho vai ficar assim, ó. Fechado aqui o velcro e a travinha por cima. E essa travinha tem regulagem aqui. Pra maior ou pra menor. Então, é bem seguro. Claro que cada um, né, sabe como é o seu cãozinho, o temperamento dele. Se for um cachorro muito pesado... A gente faz até o G dele, que já é pra não ter problema com essa questão do peso. Só que tem aqueles mais gordinhos e puxos. Além de serem gordinhos, mais pesadinhos, eles puxam muito. Se for um cachorro que puxa muito, a gente não recomenda. Acho que cada um sabe, né, o temperamento do seu. Mas se for um cachorro calminho, é tranquilo esse peitoral aqui, tá? Aí, ele vem, né, lógico, com a argolinha. E já acompanha a guia. Vocês vão colocar aqui. Já acompanha a guia, vocês colocam aqui. E, uma outra dúvida também que vocês têm, é se a mochilinha, ela sai da parte do peitoral. E não sai, tá? Ela é costurada aqui também. Então, a própria mochilinha já é o peitoral. Aí, tem esse coisinho aqui e o espaço. Dá pra vocês colocarem petisco, RG do cachorrinho. Dá pra colocar aquele saquinho porta-caca. Dá pra carregar algumas coisinhas aqui. E o legal dele também, todos eles têm um detalhe no zíper. Olha esse. Sempre combinando com o tema. Deixa eu pegar mais um aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui é o da Mini. Tem um zíperzinho da Mini. Aí, no caso ali do ketchup e da mostarda, né, não tem... Quando o fabricante não encontra combinando com um tema, assim, muito específico. Mas é bem detalhadinho, ó. O zíper é vermelho, então é tudo feito com muita delicadeza. Ó, esse é amarelo. Aí, tem esse aqui, por exemplo, que é o tie-dye. Olha que lindo esse. Ele tem essas florzinhas aqui por dentro. Que mexe lá dentro. E olha o zíper dele, gente. Que luxo. Deixa eu ver o que virou. Olha isso. Então, é tudo muito bem delicadinho. Todos acompanham a guia, ó. Esse aqui é rosa. E é isso, gente. Lá no site tem diversos outros modelos. Quem quiser conhecer, é só acessar o nosso site. Vou deixar o link aqui pra vocês. E é isso. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês sobre eles. Mas qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente também, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.